A Marli perguntou, Rodrigo, é necessário usar colete de hidratação para uma maratona ou posso me hidratar nos postos? Marli, vai depender muito da prova que você vai fazer. Provas oficiais normalmente tem posto de hidratação a cada 3 quilômetros. Então, via de regra, você não precisa usar um colete ou uma bolsa de hidratação, ou seja lá como você queira chamar. Não precisa. Até porque dependendo da distância que você vai fazer, talvez você não precisa nem tomar água. Se hidrata antes da prova, está bem hidratada, vai lá e corre. Então, sempre, isso vale para qualquer prova, tá pessoal? Qualquer corrida que vocês forem participar, dá uma olhada com atenção no item chamado regulamento, que quase ninguém lê. Ah, eu vou levar a minha mochila de hidratação porque eu acho que não vai ter água. Pô, na dúvida leva, mas vai ter água. Vai ter água, vai ter isotônico. Então, normalmente provas grandes tem água.